Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, conversa com a imprensa. Nós vamos acompanhar agora a entrevista coletiva que acontece nesse momento. Antecipando para vocês, com a presença da ministra Mira Belchior e o futuro ministro Nelson Barbosa, do Planejamento, o secretário-executivo da Fazenda, Cafarelli, o secretário-executivo da Previdência Social, Gabas, e o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. Essas medidas foram desenhadas pela equipe do ministro Guido Mântega e Miriam Belchior, foram discutidas com a nova equipe de transição, os novos ministros Joaquim Levi e Nelson Barbosa, bem como os ministérios do Trabalho, o Ministério da Previdência Social, que acompanharam e participaram dessas definições. Nós vamos fazer uma série de propostas através de medida provisória para o Congresso Nacional, ressaltando que nós estamos preservando todos os direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Eles estão preservados, mas algumas regras de acesso a esses programas sofrerão alterações. Esses ajustes, eles vão procurar, como eu vou demonstrar, corrigir algumas distorções que nós já identificamos nas auditorias e nas análises que nós fazemos desses programas sociais, dessas políticas previdenciárias, corrigir também alguns excessos. Estamos buscando um alinhamento com os padrões internacionais, para que o Brasil esteja em sintonia, nós vamos demonstrar isso para vocês também, com o que existe em termos de experiência internacional. Todas as mudanças que vão ser apresentadas, elas respeitam integralmente todos os benefícios que já estão sendo pagos. Não há alteração para trás, a alteração é basicamente para frente e o foco principal serão as mudanças relacionadas ao primeiro emprego. É aí que a gente entende que a entrada no mercado de trabalho, ela precisa sofrer algumas correções. Um outro objetivo central é mais transparência. A transparência ajuda a combater distorções, ajuda no controle social dos programas. Então, todos os beneficiários dos programas sociais do governo irão para a internet. Quem é, o que recebe, o que recebe, tudo isso, tanto as políticas quanto os beneficiários, estarão totalmente disponibilizados na internet. Nós fizemos uma discussão com as centrais sindicais, elas estão ainda analisando, irão analisar, nós vamos ter uma mesa permanente de negociação com as centrais sindicais, eles poderão participar tanto da tramitação do Congresso, como, paralelamente, numa negociação direta com o governo, aquilo que nós tivermos convergência, encaminharemos conjuntamente. Algumas dessas medidas já vinham sendo amadurecidas em discussões anteriores com as centrais sindicais, e também serão debatidas agora no Conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador e no âmbito da Previdência Social. Então, vou fazer uma apresentação, vocês podem seguir ali, e depois eu encaminho para vocês esta apresentação. Assim que terminar aqui a nossa exposição, vocês receberão ela impressa para facilitar as matérias. Queria dizer também que amanhã nós vamos ter um plantão, ele vai ficar localizado no Ministério da Fazenda, e a partir das 10 horas da manhã vocês podem entrar em contato, qualquer esclarecimento, qualquer demanda que vocês acharem importante, os ministérios que estão envolvidos estarão lá dispostos a responder qualquer esclarecimento que for necessário. Bom, começando então, quais foram as políticas para o mercado de trabalho nos governos Lula e Dilma? Nós tivemos um aumento do poder de negociação dos trabalhadores, decorrente de uma forte geração de novos empregos formais e recuperação do peso dos salários no PIB. Por que isso foi possível? Porque nós construímos um amplo mercado de consumo de massas, especialmente pela valorização do salário mínimo e ampliação do emprego. Nós tivemos uma importante expansão dos benefícios da assistência social, um forte incentivo à formalização do trabalho, uma redução recorde do desemprego, mesmo no contexto de crise internacional, e um forte incentivo à educação e qualificação da mão de obra, especialmente através do Enem, do Fies, das cotas, do ProUni, da expansão das universidades e escolas técnicas federais e do Pronatec. Quais foram as novas políticas para o mercado de trabalho? Dar continuidade à política de valorização do salário mínimo, avançar na oferta de trabalho mais qualificado e na garantia de melhores empregos, manutenção das políticas de geração de emprego, reformulação das políticas do FAT e da Previdência Social. O que nós estamos buscando? Adaptar a nova realidade do mercado de trabalho brasileiro, permitir a manutenção dos direitos dos trabalhadores e políticas sociais, dando sustentabilidade a essas políticas, reduzir a rotatividade do trabalho, avançar nas políticas ativas de reinserção no mercado de trabalho, alinhar com os padrões internacionais e eliminar excessos e corrigir distorções, como eu disse. São cinco áreas que nós estamos discutindo. Abono salarial, seguro-desemprego, seguro-desemprego do pescador artesanal, que é o chamado seguro-defeso, pensão por morte e auxílio-doença. Todos esses programas e essas políticas, esses direitos estão preservados, mas, como eu disse, nós estamos alterando algumas regras de acesso, especialmente para eliminar excessos e corrigir distorções. Vamos começar, então, pelo abono salarial. Então, o que é o abono salarial? O abono salarial é pago aos trabalhadores que recebem até dois salários mínimos e que tenham trabalhado pelo menos 30 dias no ano base. Ele tem que ter trabalhado um mês no ano e receber até dois salários mínimos, ele tem direito a um abono salarial. O benefício trata de forma igual quem trabalha 30 dias em um ano e quem trabalha o ano inteiro. Bastou trabalhar 30 dias, tem direito ao programa. Quando o atual abono foi criado, em 1990, o valor real do salário mínimo era muito baixo e não havia o Bolsa Família. Então, apesar de ele ter se mantido, se alterou completamente as condições dos trabalhadores nessa faixa de renda. Eles têm um salário mínimo que cresceu 74% nesse período e tem o Bolsa Família que preserva, protege 15 milhões de famílias. O que é que nós estamos propondo de alteração no abono salarial? Primeiro, então, a carência para receber o salário mínimo em vez de um mês de trabalho passa a ser seis meses. Por isso que eu disse, é na entrada do mercado de trabalho que nós estamos corrigindo as distrações. Os trabalhadores que estão empregados continuam tendo o mesmo direito que tinham. Para entrar no programa, ele tem que trabalhar pelo menos seis meses. Segundo, o abono será pago quando ele trabalhar mais de seis meses e menos de um ano, na primeira vez, seis meses, porque depois ele passa a receber, vai ser pago proporcionalmente aos meses que ele trabalhou, como é o décimo terceiro salário. Qualquer trabalhador na empresa, ele recebe décimo terceiro proporcional aos meses que trabalhou. No abono, não, ele trabalhou um mês e ele recebe integral, não, ele passa a receber igualzinho o décimo terceiro, a isonomia com o décimo terceiro salário. É uma coisa absolutamente equilibrada que os trabalhadores já conhecem. O ajuste no calendário de pagamento será feito no CONFAT, e isso não entra agora nas medidas que vão ser anunciadas. Segunda mudança, seguro desemprego. Nós temos a seguinte situação hoje no seguro desemprego. 74% do seguro desemprego está sendo pago para quem está entrando no mercado de trabalho. O seguro desemprego é proteger todos os trabalhadores. Há uma distorção no programa. 74% está sendo pago para quem está entrando no mercado de trabalho. Em geral, um trabalhador mais jovem, mais disposto a fazer experiência no mercado de trabalho, quer dizer, ele trabalha e vai direto para o seguro desemprego. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mudando as regras. Em vez de ser seis meses de carência, como tem hoje, para o primeiro emprego, apenas para o primeiro emprego, serão 18 meses. Ele terá que trabalhar um ano e meio para ter direito ao seguro desemprego. Na segunda solicitação, ele terá que trabalhar 12 meses, acumulado. A partir daí, seis meses. Então, para a ampla maioria dos trabalhadores, não tem nenhuma alteração, porque eles já trabalham mais de seis meses. Já trabalharam mais de um ano e meio nos seus empregos. E continuam trabalhando. Para quem está entrando no mercado de trabalho, vai ter que trabalhar um ano e meio para ter direito ao seguro desemprego. É o mesmo princípio do abono salarial. Mesmo tipo de mudança. A outra alteração é no seguro desemprego do pescador artesanal, chamado seguro defeso. O que é o seguro defeso? É um benefício de um salário mínimo para os pescadores que exercem atividade exclusiva e de forma artesanal. O fato gerador do benefício é a instituição do defeso, que é o período em que a pesca é proibida para permitir a reprodução da espécie. O Estado proíbe que aquela pesca seja feita naquele período, ele tem a compensação, recebe um salário mínimo durante aquele período. O que é que nós identificamos? Nós temos problemas na concessão desse programa e em segurança jurídica em relação ao que está sendo feito. Está tendo muita demanda jurídica. Foram identificados acúmulos de benefícios, quer dizer, a pessoa recebe dois, três benefícios. Decisões judiciais estão expandindo o benefício para não pescadores por falta de critérios objetivos de controle e tem um crescimento injustificado por falta de critérios objetivos para comprovação da habilitação. Na reunião com as centrais sindicais, nós ficamos sabendo que tem uma cidade que tem mais pescador recebendo seguro defeso do que população no Pará, na Ilha do Marajó. Há uma distorção no programa. Essa distorção precisa acabar. O que é que nós queremos? Que o benefício seja exclusivamente a quem tem o direito ao programa. Portanto, tem que ter foco. É o pescador, profissional, artesanal. Ele já tem um benefício previdenciário especial. Ele é um segurado especial na Previdência. Ele não precisa se contribuir para ter o direito previdenciário e ele precisa de uma compensação quando o Estado proíbe a atividade profissional dele. Esse é o sentido do programa. E não pode ser mais do que isso, nem menos do que isso. O que é que nós estamos mudando? Quais são as alterações? Primeiro, nós vamos vedar o acúmulo de benefícios assistenciais e previdenciários de natureza continuada com o seguro defeso. Ele tem que optar por um benefício. Ele não pode, por exemplo, receber o seguro defeso e o seguro desemprego. Não faz sentido. Ele não pode estar recebendo auxílio-doença, que a princípio ele não pode trabalhar, e está recebendo o seguro defeso. Então, ele vai ter que fazer a escolha por um programa. Segundo, ele vai ter que ter uma carência de três anos a partir do registro de pescador. Tem gente migrando para poder ter acesso ao programa. Não, ele vai ter que ser um pescador e vai ter que ter um registro fiscalizado. Ele vai ter que comprovar a comercialização da produção do pescado ou o recolhimento da previdência, que é o que ele tem, já é uma exigência que tem hoje, ambos pelo período mínimo de 12 meses ou o período entre os defesos. Ele tem que demonstrar que ele vendeu peixe ou que ele recolheu a previdência por ter vendido peixe. Uma das duas alternativas. E aí, esse pescado que ele comercializou ou recolheu a previdência, no intervalo de 12 meses ou no intervalo entre o seguro defeso. É vedado o seguro defeso aos familiares do pescador que não preenchem as condições exigidas. Porque hoje está sendo estendido para o familiar que não é necessariamente um pescador. Então, ele tem que comprovar que ele é um pescador para poder ter acesso ao programa. A atribuição para habilitar o seguro defeso passa para o INSS. Vai ser fiscalizado pelo INSS, a operacionalização do programa. É vedado também o acúmulo de diferentes defesos para receber o benefício. Nós identificamos, por exemplo, pessoas que estão recebendo nove meses de seguro defeso. Ele pega o seguro defeso de um pescado, depois pega o outro, depois pega o outro. Por exemplo, quando nós estamos vendo o programa no semiárido, que a gente tem um programa de combate à seca, nós encontramos pessoas recebendo bolsas de estiagem e seguro defeso. E também já identificamos pessoas que estão no estado registrado como pescador e recebendo seguro defesa no outro estado. E no número elevado, em alguns casos. Então, precisa ter o controle do INSS, precisa ter todos esses critérios objetivos e estamos criando um comitê gestor do seguro defeso para que o programa tenha o mesmo rigor que tem, por exemplo, o Bolsa Família. Pensão por morte. A pensão por morte é um benefício de risco... Lembrando. Primeira questão é a seguinte. Pensão por morte. As alterações não se aplicam a quem já recebe. É fundamental esclarecer isso. Não se aplica a quem já recebe. Isso vale para todos os programas. Quem já recebe, recebe. Quem se aposentou e quem recebeu a pensão por morte já está recebendo o benefício. A lei não retroage para prejudicar. É daqui para frente. As mudanças são para frente. Então, não atinge quem já recebe pensão por morte. A pensão por morte é um benefício de risco que é concedido ao dependente em caso de falecimento do segurado. O objetivo do benefício é evitar a súbita queda do bem-estar da família após o óbito do segurado e garantir uma renda mínima à família do segurado. Esse é o objetivo do programa. Nós queremos preservar esse objetivo. Nós fomos estudar a experiência internacional. O Ministério da Previdência Social fez um levantamento em 132 países para analisar como se faz a pensão por morte. Quais são os critérios? Carência em 78% dos países possui alguma regra de carência. Hoje, por exemplo, uma pessoa está gravemente doente no hospital. Se ele contribuir um dia pelo teto, por exemplo, o companheiro ou a companheira pode receber a pensão por morte pelo resto da vida de forma vitalícia. Pelo teto. Ele vai lá e contribui um dia pelo teto e recebe pelo teto o resto da vida. Então, 78% dos países têm regra de carência. Você só tem acesso ao programa depois de alguma carência para evitar essas distorções que nós queremos evitar. O valor do benefício. 82% dos países adotam regras que limitam o valor do benefício à chamada taxa de reposição. Algum tipo de redução do valor do benefício, 82% dos países têm regras que reduzem o acesso ao benefício em relação ao segurado que faleceu. Depois, 77% dos países têm condicionalidades para o cônjuge ou companheiro ou companheira que são as seguintes condicionalidades. Exigência de idade mínima, 41% dos países. Tempo mínimo de casamento ou união estável, 31% dos países. Aqui tem um problema sério, mas temos hoje os casamentos oportunistas. A pessoa está muito doente e casa com o jovem para passar uma pensão vitalícia. Isso está acontecendo em escala preocupante. Não pode acontecer. Tem que ter uma regra de casamento, união estável. Tem que ter um prazo do casamento e união estável para ter o direito ao benefício. 31% dos países que nós analisamos. E a cessação do benefício em novo casamento, 55% dos países. Então, nós não vamos usar todas essas condicionalidades, mas nós vamos usar algumas. Vou explicar como será. Porque esse é um tema que precisa ser discutido. De 2006, o Brasil dispendia 39 bilhões por ano de pensão por morte. Em 2013, 86,5 bilhões de reais. Nós mais do que dobramos. É verdade que o emprego aumentou, é verdade que o salário mínimo cresceu, mas o crescimento vai além disso. Quando a gente compara o PIB per capita, a participação da pensão por morta no PIB, o Brasil é 3,2%. Vocês vão vendo, tem países, por exemplo, como a Coreia do Norte, é 0,2%, a Noruega é 0,3%, a Coreia do Sul é 0,2%. A Coreia do Sul não deve ter pensão. A Coreia do Norte não deve ter pensão por morte. Não sei se tem. Tem? Não conhecemos o regime previdenciário. Não, é regime próprio, deve ser estatutário. Coreia do Sul, 0,2%, Noruega, 0,3%, Alemanha, 0,4%, México, 0,5%. Mesmo o país aqui, você pega o Chile, 1,1%, Espanha, 0,6%, o Brasil é 3,2%. Nós estamos fora da curva. Nós estamos fora da curva porque nós não estamos alinhados com os padrões internacionais na concessão do benefício de pensão por morte. Nós estamos buscando para a frente este alinhamento. Então, quais são as medidas que nós estamos tomando? Primeiro, carência de 24 meses de contribuição para acesso à pensão previdenciária por morte. Tem que ter contribuído dois anos para ter direito ao programa, a não ser acidente de trabalho ou acidente decorrente do trabalho ou doença profissional. Então, se ele tiver um acidente de trabalho, não tem o prazo de carência ou, se ele falecer, decorrente de acidente de trabalho ou de doença profissional. Exigência do tempo mínimo de casamento e união estável. Nós não distinguimos entre casamento e união estável, mas tem que ter dois anos de casamento e união estável para ter acesso ao programa. Não dá para casar na última hora para simplesmente transferir o benefício, como acontece esses casamentos oportunistas hoje. Tem que ter dois anos de relação. Aqui também, exceção para os casos em que o óbito tenha ocorrido em função do acidente de trabalho depois do casamento, mas antes de dois anos, ou para o caso do cônjuge de companheiro incapaz e inválido. Então, essas duas exceções serão mantidas. Depois, nós estamos criando uma nova regra de cálculo do benefício, reduzindo do patamar atual de 100% do salário-benefício para 50% mais 10% por dependente até o limite de 100%, e com o fim da reversão da cota individual de 10%. Quer lembrar o seguinte, meados dos anos 20 e 30, quando o Brasil tinha o sistema de caixas, as caixas de pensões, e a APB, e a PTEC, vários programas, era assim, durante quase 70 anos no Brasil foi assim. Só foi alterada essa regra em 91. Houve uma mudança na lei em 91. Então, nós estamos retomando um padrão que existia, ou seja, os 10% do dependente contem. Então, a pensão, se for só uma viúva, será 60%, ou um viúvo 60%, e mais 10% para o filho até completar 100%. Exceção, os órfãos de pai e mãe vão ter um tratamento diferenciado. Ou seja, morreram os dois provedores. O benefício mínimo continua sendo de um salário mínimo. Isso quer dizer o seguinte, se nós analisássemos hoje, 57,4% recebem salário mínimo no regime geral, os pensionistas. Portanto, não seriam atingidos pelas medidas, porque a renda mínima é um salário mínimo que está preservado. Então, metade de quem recebe a pensão por morte não será, não tende a ser atingido pelas mudanças futuras que nós estamos promovendo. A outra mudança, exclusão do direito à pensão para dependente condenado pela prática de crime doloso e de que tenha resultado a morte do segurado. Por exemplo, se um marido mata a esposa ou vice-versa, pela justiça, e ele é culpado na justiça, ele é condenado, a justiça considera culpado, ele é condenado. Ele não tem direito à herança, mas recebe pensão por morte. Não faz o menor sentido. Se ele foi condenado porque matou o outro, ele tem que perder um benefício que não faz qualquer sentido ele ser beneficiado pelo assassinato do seu parceiro ou parceira. A outra medida que, como eu disse, muitos países adotam, nós estamos propondo uma revisão do benefício vitalício para cônjuges jovens. Eu acho melhor e direto para... Bom, vitalício para pessoas até 35 anos de expectativa de sobrevida. Vocês já vão olhar a tabela, vocês já vão entender. A partir desse limite, a duração do benefício de expectativa de sobrevida, exceção para cônjuge inválido que tenha direito à pensão vitalícia independente de sua expectativa de vida. Se for uma pessoa inválida, vai receber pelo resto da vida. O resto vai valer a idade e o tempo de expectativa de vida. A tabela é o seguinte. Se a pessoa tem 44 anos ou mais, vai receber até o final da vida a pensão. Atenção. Hoje, 86,7% dos pensionistas por morte têm mais de 44 anos. Portanto, nós estamos mudando a regra para uma parcela pequena, mas que no futuro é significativa, porque vai receber durante toda a vida. Hoje, 87,7%, está lá embaixo, 86,7% estão nessa primeira faixa, será mantida a pensão vitalícia. Se a pessoa tiver 34 a 43 anos de idade, 39 a 43 anos de idade, ela está entre 35 e 40 anos de sobrevida, expectativa, recebe por 15 anos. Atenção. Durante 15 anos, ela recebe pensão por morte, mas se ela trabalhar durante 15 anos, ela tem direito à aposentadoria. Portanto, quando terminar a pensão por morte, ela tem direito à aposentadoria. Então, o estímulo é o trabalho, é voltar ao mercado de trabalho, é contribuir. Depois, 33 a 38 anos, 12 anos de duração da pensão, 28 a 32 anos, 9 anos, 22 a 27 anos, 6 anos, e 21 anos ou menos de idade, 3 anos. Então, quanto mais velho, maior o tempo, quanto menor a expectativa de vida, maior o período de cobertura do programa. Em relação aos servidores públicos, nós estamos colocando a carência de 24 meses, é as mesmas regras do regime geral, não faz sentido fazer para um e não estender. Todo o resto não vale para o regime próprio, que são regras, não tem abono, não tem seguro-desemprego, não tem seguro-defesa, não tem nada disso. Mas na pensão por morte, são as mesmas regras, com uma exceção, com um destaque que é importante levantar. Hoje, só se paga 70% do valor do benefício que excede o teto do regime geral. Se o servidor recebe mais que o teto, ele só recebe 70% do seu salário, a pensionista. E, a partir de 2013, os novos ingressantes recebem pela regra de capitalização, então, não seriam atingidos por essas mudanças. Os novos servidores não serão atingidos, e o resto vai ter a mesma regra, que é do regime geral. Auxílio-doença. Auxílio-doença, as alterações não se aplicam aos atuais beneficiários. Então, quem recebe, recebe, continua recebendo da mesma forma. Não se aplicam nunca para quem já recebe. Não é retroativo. A primeira mudança é o seguinte. Hoje, quando o trabalhador é afastado para receber o auxílio-doença, a empresa paga 15 dias do trabalho. O resto da Previdência cobre. Nós estamos mudando agora um mês. Para vocês terem uma ideia, o auxílio-doença está crescendo 4 bilhões por ano. E, se você olha, 6, 7 anos atrás, só 75% dos pedidos eram concedidos. Hoje é 95%. Ou seja, a empresa se desvinculou dessa responsabilidade e é um instrumento que está tendo um crescimento exponencial, porque há um problema de gestão do programa do auxílio-doença. Então, a empresa passará a pagar um mês de salário. Segundo, qual é o valor que ele vai receber? As centrais sindicais levantavam o seguinte. Não, ele pode ter mudado de emprego, ele contribuía durante 10 meses no emprego, aí ele muda de emprego, recebe menos, vai receber pelo valor menor? Então, é a média de 12 meses para garantir que o teto dele é aquilo que ele recebeu durante um ano de trabalho. E nós estamos permitindo o estabelecimento de convênios com empresas que possuem serviços médicos sob supervisão do INSS. E, se a empresa tem um serviço médico, ela faz análise, porque agora ela vai pagar um mês, o INSS vai fazer a supervisão. Porque um dos problemas desse crescimento é a morosidade na perícia médica. Então, a gente resolveria rapidamente isso com esses convênios e com supervisão. Para terminar, todos os benefícios, transparência, todos os benefícios concedidos e respectivos beneficiários com seu RG passam a receber o abono salarial, seguros de emprego, seguros de emprego do pescador artesanal serão disponibilizados na internet a exemplo do que acontece com o Bolsa Família. Então, todos os programas serão na internet, total visibilidade, total transparência. Quem recebe? Quem é o beneficiado? Quanto recebe? Por que recebe? Isso aumenta o controle social e a transparência. Para todos. Isso vale para todos. O princípio da transparência vale para todos. Nós não mexemos naquilo que as pessoas recebem, que consideramos direito adquirido, e a lei não pode retroagir. Mas a transparência, não. Só traz benefícios para toda a sociedade. Por último, eu só queria destacar o seguinte. Por que essas mudanças de acesso são importantes? Porque tanto o FAT quanto a Previdência é um patrimônio de todo o povo brasileiro. Se alguém está recebendo além do que deveria, é porque alguém irá perder. A sustentabilidade da Previdência e desses programas sociais depende da correção do que a gente faz, do rigor, do controle, da seriedade dos programas, dos ajustes que precisam ser feitos. Então, nós partimos dessas mudanças, estudando o que é feito internacionalmente, vendo alguns excessos e algumas distorções que as nossas auditorias estavam identificando, e são regras bem objetivas, bem concretas. Nós apresentamos as centrais sindicais previamente, manteremos uma mesma negociação com eles, e o grosso disso aqui são medidas provisórias que irão ao Congresso Nacional para serem debatidas democraticamente e aprovadas, espero que contribuirá para a gente dar sustentação. Não, irão imediatamente. Estarão no Diário Oficial amanhã cedo. A partir das 10 horas, vocês podem entrar em contato com todas as equipes, no Ministério da Fazenda, com a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda, que é o Fábio, não é? O Fábio, vocês podem procurar o Fábio, e qualquer demanda que vocês tiverem, todos os ministérios estarão lá conjuntamente para responder e atender os esclarecimentos da imprensa. Ministro, Leandra Pérez, do Valor Econômico, o senhor apresentou as medidas, eu gostaria de saber qual é o impacto fiscal estimado delas para 2015 e para os anos seguintes, e por que a necessidade de fazer por medida provisória agora? Era alguma exigência de anterioridade? Enfim, por que a decisão do governo de encaminhar agora no apagar das luzes do ano? Muito obrigada. Sua resposta é para o Nelson Barbosa. Futuro ministro, ele que vai coordenar isso. Bom, em primeiro lugar, Leandra, essas medidas foram elaboradas, em grande parte, pela equipe atual, foram propostas que vieram da equipe atual, então, isso já justifica a sua adoção nesse ano. A proposta é desenvolvida pela equipe da ministra Miriam Belchior, do ministro Mântega, também com participação do Ministério do Trabalho, do Ministério da Previdência. Uma das medidas requer anterioridade, a que estabelece a regra de carência e proporcionalidade no pagamento do abono salarial, requer anterioridade, e também justifica a sua adoção nesse ano. O impacto global dessas medidas depende, obviamente, da evolução da concessão dos novos benefícios, depende de como a sociedade vai se adaptar a essas novas regras, é difícil prever, mas uma estimativa preliminar é que todas as medidas, em conjunto, gerem uma redução de despesa de cerca de 18 bilhões de reais por ano a preços de 2015, ou seja, uma economia de gasto primário de cerca de 0,3% do PIB, estimado para o próximo ano, e crescendo ao longo do tempo, porque, como o ministro Mercadante colocou, o gasto de compressão por morte vai aumentando ao longo do tempo, logo, a economia com gasto de compressão por morte vai aumentando ao longo do tempo. 18 bi já apropriados em 2015? 18 bi por ano, por ano, a preços de 2015, e isso vai aumentando ao longo do tempo, cerca de 0,3% do PIB. Gesso Camarote. Obrigado, ministro. São medidas impopulares, mas necessárias, para a gente estar vendo, tem muita distorção aí, benefícios sendo concedidos sem necessidade de forma incorreta. Agora, por ser uma medida impopular, a base já foi no Congresso Nacional, vai ser necessário aprovar medidas provisórias, a base aliada já foi consultada e teve uma resposta positiva? Não, nós estamos aguardando a posse, 47% dos deputados são novos, as lideranças também serão eleitas pelas respectivas bancadas, um terço do Senado Federal será renovado, nós vamos apresentar quando do reinício, um pouco antes do reinício dos trabalhos. Apresentamos as centrais sindicais. Agora, eu não concordo que necessariamente são medidas impopulares. Eu senti, inclusive, na conversa com vários dirigentes sindicais, que eles não só aguardavam algumas mudanças, como sabem que tem distorções, precisam ser corrigidas. Tem distorções nesses programas. Nós não estamos acabando com nenhum programa, todos estão sendo mantidos. Nós estamos mudando algumas regras de acesso, porque os direitos, para serem preservados de forma sustentável, eles têm que ser, essas regras de acesso têm que ser alteradas, porque há distorções. Eu dei o exemplo do seguro-defeso, mas mesmo na bônus salarial. Quer dizer, um trabalhador que está na fábrica, ele trabalha o ano inteiro para receber o seu 13º salário, e se ele não trabalhar o ano inteiro, ele recebe proporcional. Por que com a bônus salarial, ele trabalha um mês e já recebe a bônus salarial? Então, o que nós estamos estimulando, especialmente porque a grande distorção é quem está entrando no mercado, não é quem já está trabalhando. E essa distorção é o seguinte, é o trabalho a principal porta de acesso aos benefícios da sociedade. As políticas de proteção, as políticas assistenciais, elas são complementares, elas são necessárias para os mais frágeis ou no momento de fragilidade, mas a principal porta de acesso é o trabalho, e é isso que nós estamos valorizando. E o FAT e a Previdência é um patrimônio de todos. Se nós não tivermos sustentabilidade na Previdência, as futuras gerações vão pagar um preço muito caro. Porque a população está envelhecendo, nós estamos terminando a era do ouro previdenciária, que é o bônus democrático, e nós precisamos olhar para as próximas décadas, para os nossos filhos, e no meu caso, para as minhas netas, nós precisamos olhar de forma sustentável, tanto para os programas como o seguro-desemprego, o seguro-defeso, a bônus salarial, a pensão por morte, tudo isso é visando a sustentabilidade dos programas e a preservação dos direitos, corrigir distorções que existem e evitar excessos que existem hoje e que é fundamental. Eu acho que nós teremos apoio para essas medidas. Rosiane Kennedy, da Rádio CBN, ministro Mercadante. Uma das principais frases da presidente Dilma Rousseff na campanha é nós não vamos mexer em direitos trabalhistas nem a pau. Ela usou essa expressão várias vezes. Agora, mesmo os benefícios sendo mantidos, é fato, e havendo distorções, vocês estão mexendo, sim. Você está mexendo em relação à forma de acessar esse benefício. Não há uma contradição entre o discurso de campanha e o que vocês fazem agora? Vocês não tinham conseguido ver essas distorções até a campanha eleitoral? Em alguns programas, nós não só víamos como corrigimos de forma permanente. Por exemplo, no Bolsa Família, eu posso dar amanhã o dado, do volume de pessoas que foram excluídas no ano de eleição. São centenas de milhares que estavam indevidamente. Tinha vereador recebendo o Bolsa Família, de vez em quando tem um empresário, tem um servidor público. Por exemplo, aqui que nós coordenávamos na Casa Civil o programa de combate à seca no semiárido, nós tínhamos bolsa estiagem, tínhamos seguro seca, seguro safra, e tínhamos seguro... Nós verificamos, por exemplo, 26 mil pessoas que recebiam seguro defesa recebendo bolsa estiagem no semiárido que não tinha água, muito menos pesca. Todos foram excluídos. Ninguém reclamou, sabe que não tinha direito àquele programa. Então, ao colocar regras mais objetivas, critérios mais transparentes, principalmente, eu vou repetir, onde está o foco dessas mudanças? Na entrada do mercado de trabalho. É aí que está a principal distorção. Então, o direito está mantido, o abono salarial continua. E mais, o abono salarial é um direito antigo, num tempo que o salário mínimo era arrochado e não tinha o Bolsa Família. Hoje tem um salário mínimo que cresceu 74%, e nós estamos mantendo. Agora, não faz sentido a pessoa trabalhar um mês e receber um salário por ano. O outro que está na fábrica trabalhando, trabalha o ano inteiro para receber o seu décimo terceiro, e, se não trabalhar, recebe a fração. Nós estamos dando isonomia. O direito está mantido. Os direitos trabalhistas, sociais e previdenciários estão mantidos e serão sustentáveis. Agora, alguns programas precisam de correção. Como já são feitos, o Bolsa Família não está sendo objeto, por quê? Porque já faz auditoria permanente, já exclui do cadastro, já tem critérios objetivos e tem uma política de gestão muito eficiente. Não precisa de nenhum ajuste importante, o programa. Agora, alguns outros programas precisam desses ajustes e é fundamental que eles sejam feitos. Boa tarde, ministro. Jean André Varaújo, Política Real. Ministro do Trabalho, há informações de quase dois anos que empresas de tecnologias já teriam detectado essas distorções. Eu insisto, porque só agora a tomada dessa decisão, e ao ministro Gabbas, eu aproveito, qual o tamanho do impacto regional de cada um dessas medidas? Boa tarde a todos e a todas. O Codefat já vem há longo tempo, já vem discutido, e a preocupação tanto do Codefat como do Fundo de Garantia é assegurar que esse patrimônio espetacular, que ultrapassa 800 bilhões de reais, eles sejam consolidados e sejam cada vez mais consolidados, porque é a garantia dos trabalhadores do futuro. Essas detecções que estão sendo feitas, perspecções que estão sendo feitas no sentido de combater a fraude, e têm sido permanentes, e agora se chegou a essa conclusão, e o governo tomou essa iniciativa. Essa iniciativa é de procurar combater, porque a rotatividade é uma preocupação dos trabalhadores também, porque ela está, embora não seja ainda deficitária, em relação ao pagamento do seguro-desemprego, mas é uma ameaça pela alta rotatividade que o Brasil tem. Como nós estamos vivendo o pleno emprego, nós temos que estar preocupados permanentemente de consolidar e corrigir as distorções, e essas medidas vêm para beneficiar, para corrigir e consolidar o Codefat, consolidar o Fundo de Garantia. Genésio, sobre impacto regional, eu só posso entender em relação à medida do seguro-defeso, porque as políticas previdenciárias têm uma abrangência, uma regra uniforme no país todo. Claro que, ao você tratar um benefício que tem uma especificidade, tem uma característica própria de locais onde tem pesca, você vai ter o impacto onde tem a pesca. Agora, reforçando a apresentação do ministro Mercadante, o que nós estamos fazendo é corrigindo distorções. Eu vou te dar um exemplo. Nós identificamos 36 mil pescadores artesanais do Maranhão recebendo seguro-defeso no Rio de Janeiro. Eu não consegui entender a lógica disso. Então, a regra de acesso ao benefício, ela precisa ter critérios mais objetivos. Nós queremos que o pescador artesanal, que é um segurado especial, ele é tipificado como tal, e isso é constitucional. Nós entendemos que isso é positivo. Na medida da preservação do meio ambiente, quando você proíbe a pesca, ele tem direito ao seguro-defeso. Agora, tem que ser o pescador artesanal. Eu não posso facilitar a vida de fraudadores, de pessoas mal-intencionadas, que se inscrevem como pescadores artesanais, como o programa não tem uma carência, como não tem uma comprovação objetiva, essas pessoas têm acesso ao benefício. É isso que nós queremos evitar. Talvez aí esteja o impacto regional que você está citando. Aí vai ter mesmo. Só um comentário também. Não havia essa distorção no seguro-defesa até recentemente. Houve uma dinâmica, por falta de objetividade, regra de controle, que acabou gerando esse tipo de distorção. Vou lembrar que o Bolsa Família, que é mais antigo, também tinha distorções graves. Como ele é auditado permanentemente, amanhã eu vou dar o dado para vocês. O ano passado, eu acho que foram excluídos centenas de milhares de pessoas do Bolsa Família. Vou dar exatamente o dado. Se é 200, 300, 400 mil famílias que foram excluídas. Amanhã o Ministério dá o dado exato. Mas foi feito o ano passado. É permanente esse processo de corte em função dos critérios objetivos de controle de um programa que está sedimentado e consolidado. Ministro Mercadante. Leandra Pérez, do Valor, novamente. Eu queria... Os senhores estão tomando medidas de olho no resultado fiscal do ano que vem. A gente tem mais dois dias para o ano acabar e uma pendência que também é fiscal, que ainda não foi dada solução, que é a tabela do imposto de renda. Eu gostaria que o senhor comentasse, se puder, é como o governo vai encaminhar, se vai vetar o reajuste de 6,5% aprovado, se vai editar ainda antes do final do ano uma nova medida provisória com reajuste de 4,5% e se o impacto se mantém. E a minha outra dúvida é a seguinte. Os senhores estão mandando essas medidas dos benefícios sociais por meio de medida provisória. No caso de não aprovação dessas medidas provisórias, eventualmente alguma delas, há o compromisso do governo em compensar eventuais perdas de receita ou eventuais economias não feitas com mais ajuste fiscal? Obrigada. Leandro, deixa eu só explicar uma coisa importante, que é o seguinte. Nós estamos fazendo com critério, com equidade, com equilíbrio, com isonomia entre as políticas, preservando as políticas, preservando os direitos adquiridos, preservando esses programas para o futuro. Então, são ajustes e correções, eu diria, inadiáveis e indispensáveis. E volto a dizer, os programas mais antigos já o fizeram, e alguns novos nós temos que fazer, porque temos uma nova situação. Em relação à tabela de imposto de renda, a presidenta tomará a decisão e vocês serão informados no momento oportuno. Eu não vou adiantar, nem vou tratar de outros temas que não sejam esses hoje aqui, e essa foi uma das condições para a gente falar. Vamos cuidar dessas medidas. Depois você pode procurar a fazenda, o Joaquim Levy seguramente está tomando posse. O dia primeiro tem prazo, o Paz não venceu, está dentro do prazo e a resposta será dada. Está bom, gente? Obrigado. Vocês receberão agora a apresentação e amanhã as medidas provisórias e uma mesa para responder às demandas. E nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. . . .